o errado, não é nem defender o povo deles nem defender o povo falei errado aqui, os aliados não importa se ele está errado, não importa se ele falou contra a tal democracia que eles tanto falam para eles é relativo, é diferente da verdadeira democracia vai mover os pauzinhos para livrar o padre da CPMI mas por que? você tem que livrar o inocente, não livrar o culpado, se o cara tem culpa, deixa o cara pagar agora você vai mexer os pauzinhos para livrar o réu se é que ele tem culpa se é não pelo comportamento, pelas falas dele dá para a gente ver que culpa no cartório ele tem não tem jeito não vai ter CPI não vai ter CPA não vai ter nada que vai conseguir acusar esse pessoal eles sempre vão dar um jeitinho de escapar dos seus erros dos seus maus feitos e vai sempre estar sobrando para o bolso ou vai estar sobrando para o lado do povo brasileiro vai ter que estar sempre pagando essa conta e isso prova que você não deve confiar em quase ninguém né ah mas tal fulano é religioso tal fulano é chefe de religião é líder espiritual é esses é o que a gente tem que tomar mais cuidado e olha que eu sou cristão falando de algo que já presenciei muita coisa assim de gente que as pessoas idolatram né então vamos ter cuidado aí com quem a gente deposita a nossa fé né o ser humano ele é falho quando ele tem poder meus amigos a situação fica mais complicada ainda né vou ficando por aqui deixe o seu like se ainda não é inscrito se inscreva em nosso canal dá essa ajuda aí acione também o sino das notificações não esqueça de deixar aí seu comentário sua opinião que vocês acharam desse vídeo que pra mim foi foi o cúmulo né pra não falar outras palavras aqui não esqueça de deixar aí